E olha, chegamos agora na Ford Center, Marco, obrigado, imagina. Olha, o test-drive da Ford está aprovado, né? Você gostou? Gostei muito, cara. Vou deixar mais alguns dias com a sua mulher, ver se você compra uma comigo de uma vez, né? Isso é verdade. O que eu gostei muito do carro é a visibilidade dele. E a altura dá uma segurança bem bacana para quem está dirigindo. É, na verdade, o público, óbvio, que a gente tem, gosta um pouco mais de segurança, que é um carro mais alto, que dá uma imponência maior, né? Ela vem em três versões. XL, XLT e a que mais vende. 60% dos negócios são na Eco Freestyle. Então, conta um pouquinho. O Kia Eco Freestyle foi essa que eu fiz o test-drive. É, exatamente. Ela vem com rosa de liga leve, som com My Connection, ar, direção, vida e trava nas quatro. Um carro completinho, com ferro de neblina, com dor de bordo. Um carro que atende muito bem ao público que ele se predispõe, né? Então, quem está assistindo em casa, eu também quero fazer o test-drive e quero experimentar a Eco Sport Freestyle. Como é que faz? No teu estilo ou no meu estilo? No teu estilo, me empresto para você se vai para casa, né? Pode ser, não pode? Pode também. A gente faz esse tipo de serviço aqui também. Mas vem até aqui. A gente está com três rodas em Curitiba. Em São José dos Pinhais, no Alto da Quinze e aqui na Marechal Floriano Peixoto. Então é muito fácil, condição tem, com certeza. Hoje 50% de entrada e 36 vezes sem juros. Fácil, fácil. Só querer, né? Só vir aqui para cá, que não é certo o negócio. Então, Marco, é o seguinte. Eu já peguei aqui o New Fiesta. Fiz agora a Eco Sport. Final de semana, quero que chegue rápido. Fique cá, vou fazer test-drive. Fusil, Fusil. Esse é bonito, né? Você vai gostar. Esse vai ter que levar para casa, né? Com certeza. Então está certo. Fique ligado na balada. Olha, parceria com a Ford Center. Está aqui o Marco. Vem para cá. Vem para cá. Vamos fechar o negócio. Um abraço. Vamos fechar o negócio.